Eles têm a chave do mistério. Não adianta disfarçar. Com estes jovens detetives, combinações podem ser reveladas e crimes desvendados. Se alguém tem algo a esconder, é bom ficar atento. A partir do dia 11 de julho, quatro e meia da tarde, tudo pode ser descoberto. Suspeitos. Espalhe essa notícia só para quem for confiável.